As casas nem ficam tão perto da fábrica de reciclagem, mas as reclamações sobre o mau cheiro chegam até aqui. Não é demais, minha filha. É cheiro, nossa, é óleo, tudo, né? É complicado, né? A garganta, a enframada, sabe? Uma ação na garganta. Não adianta não, minha filha. Você tem que fechar a porta, fechar a janela. Não tem como você ficar com a porta e janela aberta. As queixas aumentaram depois do incêndio da última quarta-feira. Quatro galpões de 300 metros quadrados cada foram queimados. A altura das chamas impressionou os moradores. A chama chegava a aproximadamente 15 metros de altura e uma fumaça muito forte. Depois do incêndio, a prefeitura de Pedro Leopoldo chegou a dizer que a empresa seria fechada, mesmo estando com toda a documentação em dia. O motivo? A reincidência desse tipo de situação. Em setembro do ano passado, a fábrica pegou fogo. Em 2009, o mesmo aconteceu. Dois dias após o incêndio, tudo voltou ao normal. De acordo com o proprietário da empresa Recitec, ontem mesmo, depois do fogo ter sido controlado, o trabalho foi retomado. Daqui de cima é possível ver que a fumaça que é liberada pelo processo de reciclagem já voltou a subir. Marcelo reconhece que o cheiro pode incomodar, mas afirma que ele não é tóxico, nem tão forte assim. Resíduos, eles sim têm odores, assim como óleo, assim como outros materiais. Houveram casos de odor no passado, mas isso a gente trabalha para ajudar a comunidade, para que a comunidade sofra minimamente com essas questões. Olha, nós marcamos com a prefeitura para que algum responsável nos dê essa entrevista, mas levamos bolo. Ninguém apareceu para falar sobre esse problema, nem foi enviada nota, alguma coisa de explicação sobre a reclamação dos moradores. O que é isso?